Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa e dessa vez vamos testar o poder de fogo do Galaxy S24 Ultra. Não é o S24 normal que já passou aí no canal com Exynos, aqui é Snapdragon 8 geração 3, meu filho, então promete ser bem superior, né? Vamos ver o que esse aparelho entrega de bom, eu vou fazer diversos testes aí, né? Vários vídeos com jogos pesados. Hoje a gente vai começar com alguns jogos mais de leve, que são pesados também, né? Mas não são tão quanto os outros que eu vou testar, beleza? Então vamos lá primeiramente, né? Só pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar isso aqui, não tá com a economia de energia ativado, tá no 5G. Eu vou deixar a tela também. O que eu fiz aqui, rapaz? Tenho uma raiva desse gesto, tá? Vamos vir aqui em visor e deixar 120 Hz, né? Isso daí tem que ser. Não? Aí é adaptável. E vamos deixar também em resolução da tela Quad HD+. Bom, pessoal, pode parecer óbvio, quer dizer, pode não, é óbvio que esse celular aqui vai rodar, né? Não tem dúvida, cara. Qualquer intermediário já roda os jogos aí numa boa, imagina um top de linha, né? Então é fato. É fato também que ele esquenta? Sim, não é tão esquentado quanto o Exynos, obviamente. Também não drena tanto a bateria, sim. Mas ele é, sim, ele tem o Thermal Throttling, né? Que dá, ele basicamente baixa a frequência do desempenho pra não dar problema no celular, não esquentar tanto, né? Mas isso é normal, até computador faz. Então, vamos dar uma olhada aqui, então, no Cars Street. Em vez da gente testar o Asphalt, o Cars Street é mais pesado, né? Então, vamos primeiramente com ele aqui. Como eu falei, o teste vai ser feito no 5G. Então, diferente do Wi-Fi, né? Ele não vai oscilar tanto. Pelo menos aqui na minha região, chegou o 5G e agora ele tá bom. Cara, eu tenho uma raiva. Por isso que eu fico puto de gravar esses testes aqui. E você tem que atualizar tudo, velho. Até pra você dar um peido e num outro aplicativo você tem que atualizar. Mas que ódio, cara. Mas que ódio. Nossa. Saudade dos tempos de ouro que não precisava dessas palhaçadas, né? Você ligava lá um Angry Birds, um Subway Surfers e já saía jogando. É, época de ouro. Bom, enquanto carrega aqui, eu ia comentar sobre as especificações dele. Ele tem 12 GB de memória RAM, mais do que os 8 do S24 padrão. Ele tem também 256 GB de armazenamento, o FS mais rápido. Tem versão de 1 TB também, mas essa daqui não. Ele não é expansível via cartão microSD, ele tem som estéreo também, isso. Bom, agora eu vou esperar baixar aqui e daqui a pouco a gente volta, beleza? Ó, já consumiu tudo o meu 5G. Não, eu tenho 10 GB, relaxa. E beleza, pessoal. Começou aqui, já baixou. Olha o gráfico disso. Vai falar que isso aqui não é lindo demais, cara. Bom, eu selecionei botões, né? Mas você pode também selecionar pra você fazer assim. E o volante que fica ali no canto. Bom, esse jogo aqui... Uh! É, eles precisavam melhorar as batidas. Sai, 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 sai. Mas, obviamente, pessoal, que ele roda bem, né? Eu poderia mostrar o FPS ali no canto, né? É verdade, eu deveria ter colocado o FPS ali no canto, mas... Ó, receberam notificação, nem ativei lá no Game Launcher também. Mas, esse daqui é um jogo que ele vai rodar bem, né? Na maioria dos dispositivos aí. Ele é mais pesado, na minha visão, do que o Asphalt 9. Ah, tá. Basicamente um... Mini tutorial, essa parte chata aqui, né? Beleza, agora liberou aqui. Era realmente um mini tutorial. Agora fica tipo Need for Speed, ó. Em mundo aberto. Esse daqui é legal. E dá pra gente mexer agora nos gráficos. Ajuste os gráficos. Tá no 5. Vamos tacar tudo no talo, ó. 6. É, ele veio por padrão no 5. Eu acho que ele deveria vir no 6, né? Tem poder de fogo suficiente. Vamos ver... Desfoque de movimento tá ligado. Aqui no alto? Não. E aqui vamos deixar sem limite os FPS, né? Beleza. Será que só voltar ali já aplica? Ah, meu Deus do céu. Mas é um animal de teta mesmo, né? Em vez de tirar as notificações, eu tenho uma raiva disso. Enfim. É, aplicou. Beleza. 6, 6, 6. Só a qualidade da sombra que dá pra pôr no 7, né? Então, ok. Agora a gente vai ter que achar uma corrida aqui. Mas olha que gráfico bonito, mano. Cara, fico impressionado. Olha só as texturas ali das árvores. Jogo de celular, fio. Ah, spam não é legal, né? Cara, isso que irrita em jogo de celular. Ele meio que te obriga a fazer o tutorial, né? Isso é muito chato. Pay to win também é chato, mas acho que isso aqui é... Nossa, até pior que pay to win. E é pior também se você é ruim igual eu, ó. Bom, aparece a Barbie ali, ó. Vamos ir ali. Tem que parar nesse círculo aqui. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Vai! Ué! Ixi, velho. Vai ficar spawnando notificação toda hora. Aí é duro, hein? Vamos pausar aqui. Será que é isso aqui que tem que fazer mesmo? E aí? É. Nem sei se precisava ter feito isso. Mas vamos entrar em uma corrida aqui. Beleza, começou uma corrida aqui, ó. Agora dá pra gente brincar. É só clicar no mapa e entrar. É bem rápido mesmo, né? Então, vamos seguindo aqui. Não está mostrando, mas ele está rodando acima de 30 sim, tá? Esse jogo ele aguenta rodar. 30 FPS, no caso. Ó. Jogo de corrida tem que ser 60, cara. Se você rodar em 30, ele vai engasgar muito. Vai ser muito ruim. O jogador tem que ser bom também, né? A pessoa que está testando. Ih, sai da minha frente, ô banco. E aí? Foi querer fazer física realista? Aqui, ó. O que que deu? Mas o jogo está rodando bem pra caramba, né? Isso daí a gente não pode negar, ó. Vamos sair por aqui. Ai, estou fazendo o caminho errado. Estou fazendo o caminho errado. Ah. Dá nada não. Vamos... O certo mesmo, pra testar, a gente poderia só dar um rolê na cidade, né, pessoal? Que daí já seria... Já daria pra ver, né? Vamos tentar aqui pegar o máximo de velocidade possível sem bater, ó. Sem bater é difícil, mas, ó. Estou conseguindo. Vira, vira, vira. Ah, não deu, não deu, não deu. Tá bom. Ô, o jogador aqui melhorou, né? Não bateu ali, pelo menos. E é isso. Acabou. Tá bom. É, tem diversas coisas pra gente fazer aqui, ó. Como que o mapa é grande. Tem viagem rápida e tal. O jogo é completinho, ó. É Cria de Need for Speed Underground 2, lá no Play 2. Nossa, que era muito massa, ó. Dá pra personalizar e tal. Mas é lógico que o grande foco dele é corrida, né? Assim como tem jogos de mundo aberto, que o grande foco é tiro e outras coisas aí, né? Tá. Esse daqui é Chovelo Molhado. Vocês já viram aí, né? Roda de boa, tranquilo e calmo. Agora, vamos aumentar um pouco o nível com o Diabolo Imortal. Vocês viram que eu fechei tudo, né? E só nesses 10 minutos que eu joguei, óbvio que teve alguns cortes aí e tal, ele já tá esquentando um pouquinho. O Thermal Throttling mesmo, só vai aplicar depois de uns 20 minutos, meia hora. E em jogos mais pesados como Fortnite, Genshin Impact, né? Aqui, ele ainda não foi aplicado, né? Não é apenas em... não necessariamente no... apenas no Fortnite e no Genshin Impact, mas em jogos pesados, né? O Diabolo aqui também é considerado pesado, sim. Mas talvez não... talvez não, certeza, não tão quanto o Genshin Impact e o Fortnite, né? A gente vai testar também o Warzone. Novo Warzone, que agora substitui o Call of Duty Mobile, né? Vamos criar qualquer cara aí, né? Porque eu tinha certeza que eu já tinha criado. Eu não sei por que que não pegou, não recuperou o meu save. Beleza, começou aqui. Vamos primeiramente ver os gráficos, né? Que é a coisa mais importante. Deixar em 60. Ativar o modo FPS, pode superaquecer o dispositivo e a vida útil. Tá, sério mesmo? Deixa na resolução ultra. Ih, S24 Ultra, que palhaça dessa. Vamos ver se em 30 vai. Que palhaçada que é essa, S24 Ultra? Não tá rodando o Diabolo no Ultra? Então você não tem nada de Ultra não, meu filho. Mas beleza, né? Será que... Eu acho que se eu não me engano, o iPhone 15 Pro Max, ele roda no Ultra, hein? Mas a iOS é mais otimizado, né? Então tá. Não deu, não deu, né? Aqui embaixo, carga do dispositivo já aumentou bastante. Se coloca Ultra, então ele ia explodir. Nitidez de imagem... Pera aí. Ai, ó. Agora sim. Aplicado. Tudo aplicado aqui. Tem poucas opções, mas poucas opções pesadas, né? Vamos ver se já foi aplicado. Alguns jogos tem que reiniciar. Esse daqui foi. Beleza, né? Não sei se ele vai alcançar 60 FPS. Vamos só matar uns bichos aqui, ó. Bom, na minha visão tá 60 sim. Dá pra vocês verem a real qualidade, né? Gostei desse cara aqui. Apesar que aqui é um tutorial, né? Ó, tem que ficar de olho toda hora na câmera aqui porque ela se perde. Vocês viram que eu tava com o celular assim, né? Opa! Esse cara aqui que eu peguei, ele é bom. Tá. Ixi. Ó, já liberou umas magias aqui. Ó, o tanto de nego que tem já. É, Diablo é um jogo repetitivo, né? De matar bicho e tal. Eu acho ele meio enjoativo assim, mas é um bom jogo pra testar. É sempre a mesma coisa, né? Você mata o bicho do mesmo jeito e tal, é cansativo. Ó, não tem o que falar, cara. Rodando bem? Sim. Tá esquentando aqui atrás? Sim. Mas tá rodando. Isso é o que importa. Vamos matar esse primeiro boss aqui. E aí a gente vai pro... Pro outro jogo. Aqui é só na magia, ó. Não deu um lag por enquanto, hein? Um lag. Ah, morre logo, vai. Não vou fazer estratégia nada que é... Que bicho horrível. Bicho gordo. Como que a galera do cancelamento permitiu um bicho tão gordo assim? Isso daqui é gordofobia, fião. Que que é isso, mano? Hoje em dia a galera cancela os outros por tudo, né? Vamos derrotar esses carinha aqui então. Né? Já que tá na água, é pra se molhar. Não, esse aqui é meu amigo. Ah, eu achei que eles já iam vir. Tem que falar com esse infeliz aqui. Liberou o meio mapa e tal. Bom. De novo, pessoal. Novamente, diabo aqui. Chover no molhado. Roda. Sem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Lógico que se você jogar muito tempo, vai ter sim o Thermal Throttling. E daí pode ser que caia o seu FPS. Então, agora vamos diretão para o Warzone. Vamos abrir aqui o Game Hub ou Warzone. Obviamente, ele é o sucessor do Call of Duty Mobile, né? Não sei se seria um sucessor direto, mas ele entra no lugar aí. E a gente consegue extrair mais do... No caso, ele é um jogo que extrai mais do dispositivo, né? Eu acabei de fazer uma atualização aí. E ó, ele tá pegando os outros jogos... Esse vídeo aqui, basicamente. Eu vou testar vários jogos, né? Esse daqui já é o terceiro. Então, um pouco de cada um. Dá para ver que o dispositivo, ó. Aqui no canto, ele esquenta bastante, mas é mais aqui, ó. Eu fiz o teste sem capinha justamente para isso. Eu queria ter uma... Aquele negócio lá que monitora, né? Então, ó. Comendo solto o negócio aí, hein? Eu queria ter... Como que é o nome? Multímetro, né? Você aponta aqui para a traseira do dispositivo. E daí, ele mostra o tanto que tá a sua temperatura. Quantos graus está, né? Ai, vou ter que cortar, né? Obviamente, porque tá chato. Beleza, pessoal. Começou. E o jogo é dublado, hein? Ó, o gráfico melhorou muito. Eu tava tão acostumado com o Call of Duty Mobile. E aqui tá muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Cara, esse gráfico aqui eu acho que é nível de Play 4, hein? Sem brincadeira nenhuma. Gameplay, a jogatina também tá muito mais gostosa. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Ué, cara. Mas ele tem que pegar o meu save, né? O meu save antigo. Ah, tá. Beleza, é verdade. Agora ele vai cair aqui. Era só um aquecimento. Cara, como que eles têm coragem de pular? Nossa, eu... Acho que nem por um milhão de reais pularia de um helicóptero. Ué? Ah, tá. Cai logo, vai. Vamos cair aqui aleatório. Deixa eu cair lá embaixo rapidão. Ó, é bem mais rápido, cara, que o outro. Vocês lembram que o outro ficava enrolando para cair? Isso eu achava chato. Ainda mais hoje em dia, né? Na geração, que é o máximo de... Precisão de rapidez possível nas coisas, né? Ó os gráficos aqui. Tá, priorizando taxa de quadros ao invés de bateria. Temperatura e bateria, jogabilidade mais suave. Bom, eu quero colocar tudo no máximo, né? Aqui a pré-definição tá no recomendado, mas... Se eu deixar aqui, ó, maiores detalhes gráficos. Qualidade visual não tá dando pra mexer, eu não sei por que raios. Tá, tá, cala a boca, eu sei. Peraí, pessoal, não tô conseguindo mexer aqui, ó. Tá, tá bom. Ah, tá, personalizado. É, aí, pronto, ó. Vamos deixar no personalizado, era isso que eu queria. Maior. Deixa no sem limite. Jogos de alta, deixa assim. Recurso de transmissão. Campo de visão, deixa no talo. Restaurar aba, não. Mas tá, fico mexendo aqui no gráfico e vou acabar morrendo aqui, né? Deixa eu só ter certeza que aplicou, porque a gente tem que ter certeza que tem jogo que não aplica, né? Gráficos. Beleza. Tá ok, né? Bora. Qual mira que eu tava utilizando? Eu nem lembro se era automático ou não. Nossa, eu venci? É boot, né? Vai! Obviamente é boot, né? Mas beleza, o jogo te engana, né? Ele fala, nossa, o cara matou com uma pistola, ele é muito bom. Não, é ruim pra caramba e ele é boot. Ó, peguei uma arma aqui. Nossa, parece que é aquela arma do CS. Que tinha um monte de bala. Acho que é essa daqui mesmo, hein? E aí? Ué? Palhaçada é essa? Ah! Vocês viram, né? Que o jogo, ele facilita no começo. Como eu tô na minha conta que meio que começou do zero, então, tudo vai ser mais fácil. Mesmo você coloca que você é um jogador mais experiente. Não importa. Tudo vai ser mais fácil. Bom. Rodando de boa, pessoal. Tá sem limite. Aqui ele alcança, assim, 60 FPS, tá? No Airzone. Já no Fortnite, nos outros jogos, é um pouquinho mais complicado pra ele alcançar, né? E o Call of Duty é um jogo que a galera pede muito, né? Sempre gostam de ver aí e tal. Eu também gosto muito de jogar. Prefiro jogar no console, obviamente. Geralmente, quem tem console, ele não joga no celular, né? Ou um PC bom aí. Mas os jogos de celular, eles estão bem, sim. Estão bons. Ó, dublagem. Bom, pessoal. Tá indo pra quase 20 minutos de jogatina. E, novamente, é aquilo que eu falei pra vocês. Estou percebendo, sim. Thermal Throttling. Aqui, ó. Ele começou, ele começa a esquentar aqui atrás e vem aqui pras laterais, né? Aqui embaixo, aqui em cima. Embaixo tá mais quente que aqui em cima. Deve ser por conta da construção do aparelho. Eu acho que eu tô... Cara, acho que já tá mais ou menos uns 25 minutos aí de gameplay. Então, dá pra ter uma noção, mais ou menos, né? E é isso, né? Geralmente, os testes têm que ser feitos dessa forma, né? Eu joguei os jogos, assim, menos pedidos no começo. E agora, eu tô jogando aqui o mais pedido, né? No final. E também, o jogo que fica pro final vai ser o jogo que, geralmente, mais vai esquentar, né? Porque os primeiros jogos aí, eles já deram um tranco, né? Mas no começo tava de boa e tal. Então, tem que deixar o melhor pro final. É, deixar o bug melhor pro final. Você viu que... Vocês viram que bug ali? É, bug normal, né? De praxe já, né? Bom. Não tem mais ninguém aqui. Sei lá pra que canto que eu vou. Mas, deu pra ter uma ideia, né? Eu poderia me estender, poderia testar outros jogos. Mas, se eu faço vídeo muito grande de jogos, ninguém assiste. Então, eu prefiro resumir. Né? Que, tipo... Comente aí. Você assistiria um vídeo meu inteiro de 20 minutos jogando? Ih, peraí, peraí. Nossa, cara. O que aconteceu aqui? Que bug louco que foi esse? Bug de internet do 5G. É, me mostra onde tá o inimigo. Ah, a conexão tá ruim, hein? É, ali tá o inimigo. Ô, meu Deus. De novo? Isso daqui é problema... É problema do 5G, velho. Ó, conexão perdida. Oxi, tô no... É, o 5G saiu. Agora foi pro 4G+. Bom. Ainda bem que isso aconteceu no finalzinho, né? Ah, beleza. Velho, eu sou cego. Aqui, sou cego, né? Nossa, que demora pra recarregar. Acabou? É. Mexe com quem tá quieto. E tem outro ali ainda. Vocês viram, né? Bom. Mas beleza. Ai, vou matar. Era uma mulher. Já era. É, matei 4 boot. Não tô tão ruim, não. Bom, fiz tudo o que dava aqui, ó. Andei, atirei, matei, pulei de paraquedas. É. Jogo aqui, você não faz nada muito além de andar e atirar, né? Ó, você pode pular aqui uma inovação agora. Daí ele abre o paraquedas, você não morre. Ô, isso é bom pra caramba, hein? Isso sim foi uma inovação legal. Bom. Então é isso, pessoal. Me estendi até mais do que deveria. Aparelho tá quente, sim. Isso é fato, eu não vou mentir. Mas ele roda também. É outro fato que eu não vou mentir. Não vou falar, ficar puxando o saco aí, falando que ele não roda, porque ele roda sim. Mas ele vai ter esses probleminhas assim. Aí, eu acho que o smartphone que menos tem thermal throttling, que eu já testei, é o ROG Phone, né? Esses aparelhos aí são dedicados a jogos, né? Então, o Zenfone da Asus também não tem tanto. Alguns da Motorola, mas os da Samsung tem bastante sim, né? E isso é um problema. Mas, fazer o quê? Não dá pra ganhar todas, igual eu sempre falo. Então é isso. Eu espero que tenham curtido. Deixa lá, que se você quiser comprar, S24, link aí embaixo. Até a próxima. Valeu e fui.